Música Alterações sistêmicas como infecções ou a formação de cálculos urinários podem levar a uma lesão renal no seu pet. Após os 5 anos de idade do animal, é propício que ele venha apresentar alguma enfermidade urinária. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado é fundamental para garantir a qualidade de vida e reduzir a evolução da doença renal. O nefrologista irá diagnosticar e tratar doenças até sua cura ou acompanhar o pet a partir de um tratamento paliativo, que irá melhorar a qualidade de vida do seu cão ou gato. A Inova conta com laboratório próprio e equipamentos de alta tecnologia, tudo o que seu pet precisa e merece. Música Aqui na Inova garantimos carinho e atenção para o seu pet e segurança para você. Música 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 Música